É sempre assim. Uma busca interminável e estressante por determinados documentos. Os documentos podem estar em muitos lugares. Foram distribuídos por escritórios diferentes ou mesmo por locais diferentes. Ora, já está mais do que na hora de ter o DocuWear. Com o DocuWear, você sabe sempre onde estão seus documentos. No seu pool central de documentos. A busca de um documento é simples e muito rápida. Introduzir termos de pesquisa e pronto. Toda a documentação é mostrada imediatamente. Faturas, e-mails, contratos ou, ou, ou. A qualquer momento. E onde estiver. Testa é a buta e-mails, contratos ou, ou. E onde está morango. Nesteah. O que é isso?